Eu quero fazer só uma reflexão com vocês hoje, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse mesmo, apesar dela vir para cá, abrisse aí para que você deixasse marcado e refletisse depois sobre aquilo que eu quero discorrer com você aqui. João capítulo 3, verso de número 1º, o encontro às escuras de alguém que tem muito a perder, de alguém que não quer ser descoberto, de alguém que está extremamente confuso, de alguém que é altamente conhecedor do Velho Testamento, ele é um mestre, certo? Ele é um príncipe entre os fariseus, seu nome Nicodemus, mas ele vai procurar Jesus, porque algumas coisas não estão batendo muito na sua mente, ele está com alguns pensamentos, com algumas discordâncias, ele está com dificuldade de entender. todas as vezes que o Espírito Santo chega, todas as vezes que a palavra de Deus chega, ela vai romper alguns paradigmas, ela vai entrar em confronto, em atrito com algumas crenças, muitas vezes limitantes, com alguns valores que precisamos quebrar, e esse é um encontro muito especial, certo? João capítulo 3, verso 1º, deixa eu ficar com essa tradução. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, e não o espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter, de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemus respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresce, como crereis se vos falar das celestiais? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é a maneira cuja qual o Senhor encara a individualidade das pessoas. A maneira cuja qual Ele aborda o nível de atenção que Ele oferece. A preocupação que Jesus tem de fazer, uma abordagem, muitas vezes, individual. Nós temos um texto que diz que havia um homem entre os fariseus. Havia uma mulher adúltera. Havia uma mulher cirofenícia. Havia um cego. Havia um paralítico à beira do tanque. Jesus nunca teve problemas de atender a demanda de uma pessoa. Me parece que o propósito bíblico é falar da importância que o indivíduo tem para ele. Enquanto, muitas vezes, um pastor, um líder religioso, um cantor, estaria preocupado no número de pessoas que estariam ouvindo uma igreja cheia, lotada, num ambiente cujo qual Ele pudesse expor seu talento, expor seu conhecimento. A Bíblia sempre ressalta a importância que Jesus dá a um indivíduo. Nós vemos Ele atravessar o mar, uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a incompreensão do povo do lado leste do mar da Galiléia, no território de Gadara, para libertar apenas um homem. Nós vemos Ele entrar em confronto em João capítulo 8, no embate quanto os escribas e fariseus lhe questionam a respeito da salvação daquela mulher que está prestes a morrer, apedrejada, e Jesus enfrenta a lei de Moisés, para defender uma única mulher e mandar ela de volta para casa. Nós olhamos quando Ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e uma única mulher é abordada por Ele, que pretende ficar sozinho quando conversa com ela. Você olha 12 de seus discípulos, evangelistas, altamente preparados, quase há 3 anos, voltar de Samaria, de mãos vazias, e você ver uma única mulher que Ele foi lá conversar, voltar até Ele, trazendo homens da cidade para ouvi-Lo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, é que você é importante para Deus. Talvez você não seja importante para as pessoas, porque não cumpre o protocolo da importância, o carro, a roupa, os utensílios, a casa, e tantas outras coisas, que para algumas pessoas você tem que ter para se tornar importante. Para Deus, a única coisa que torna você importante, é existir. A partir do momento que você existe, automaticamente você já é importante para Ele, a ponto de fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário, por você e por mim. não interessa a casa de que você mora, o carro que você anda, sua formação acadêmica, não interessa se as pessoas acham que você é importante, ou não dão nada para você, ou por você. O texto diz que havia um homem, entre os fariseus, e não interessa se é entre os fariseus, se é entre os adúlteros, se é entre os endemoniados, se é entre os endividados, não interessa. Se tem alguém, ele vai agir a favor desse alguém, para mudar a história dessa pessoa. Me parece que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, que busca reduzir a sua autoestima, e sua autoimagem a zero. Vivemos num ambiente, onde algumas pessoas, se sentem privilegiadas, porque tem um número de seguidores, um número de curtidas, um número de likes, e outras não tem. E se eu não tenho, então eu tenho que sentir, menor do que outras pessoas que tem. Não é assim que as coisas funcionam, no reino de Deus. O texto começa dizendo que havia um homem, e quem é esse homem? Ele é um príncipe entre os judeus. Ele é um fariseu. Ele é da turma da sinagoga, que não consegue entender o que Jesus está fazendo. Eles, por não entenderem, optaram por dizer que Jesus tinha demônio, que o poder cujo qual ele operava milagres, era oriundo das trevas. Mas o texto diz que um dentre esses homens, seu nome Nicodemos, ele está confuso. Ele vai de noite, encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Ele sofrerá a repressão, se descobrirem que ele foi procurar Jesus. Ele pode perder seu prestígio. Sua imagem pode ser maculada. O que vão dizer dele, se agora ele aparece, numa foto, no seu perfil do Instagram, ao lado de Jesus? Pare e pense. Nicodemos é alguém que espera escurecer. Não apenas uma escuridão do dia, mas há uma escuridão na vida desse camarada. Ele me parece estar num ambiente tenebroso. Ele me parece estar num conflito muito grande, entre o que ele sabe do Velho Testamento, e entre a força e os milagres, que Jesus está trazendo consigo. Ele não é o único, pelo menos no discurso que vai fazer. Me parece que tem mais alguém, que nós conseguimos até conjecturar mais à frente. Mas o texto diz que de noite, ele procura Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus for com ele. Presta atenção. Quando ele está diante de Jesus, ele está sozinho. O único Evangelho que narra isso é João. Mas Nicodemos diz, sabemos que és mestre. Sabemos quem, se ele está sozinho. Por que é que ele usa o verbo no plural, se ele está sozinho, diante de Jesus? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos é alguém que, apesar de ser altamente conhecedor, ele não é mais um menino, ele é alguém maduro, que procura saber e investigar, que procura olhar mais de perto, interrogar, avaliar, para tomar suas conclusões. Ele sabe muita coisa sobre o Velho Testamento. E dentre as coisas que ele sabe do Velho Testamento, é que o Messias, era prometido, e que ele viria de um ambiente simples, que ele seria um libertador. E agora o que ele está vendo para ele, parece o Messias. Parece o libertador. E ele quer olhar Jesus mais de perto. Mas quando ele procura Jesus, eu acho interessante a dureza com que Jesus trata a ele. Eu não sei se você observa, mas três vezes, pelo menos a tradução, me permite pensar desse jeito. Quando alguém fala com você alguma coisa, que você repete, como Jesus repetiu, na verdade, na verdade, me parece que essa é uma expressão que Jesus quer dizer, para ser sincero com você, Nico, você não sabe de nada. Porque três vezes ele fala, na verdade, na verdade, cara, vou falar com você, pare e pense. O que esse camarada quer? O que é que ele foi procurar? O que é que vai sair dessa conversa? Isso é muito interessante. Quando ele diz, e chama Jesus de mestre, e diz que ele reconhece que Jesus é mestre, bem sabemos que és mestre. Jesus poderia dizer, poxa, que legal, finalmente, alguém na sinagoga vindo aqui me chamar de mestre. A palavra está chegando até lá, mas não é isso que Jesus faz. Porque Nicodemos, apesar de saber, ou já desconfiar, de que Jesus pode ser o Messias, o Prometido, ele ainda não tem coragem de fazer isso às claras. Ele ainda tem medo da opinião dos outros. Por isso que ele procura Jesus à noite, no escuro. Por quê? Porque se alguém descobrir, na faculdade onde ele estuda, se alguém descobrir, no meio, do ambiente de empreendedorismo que ele frequenta, se alguém começar a descobrir que você anda com esse tal Jesus, que requer uma mudança de postura, de posicionamento, talvez você não vai ser mais muito bem visto. Então, é melhor você, Nicodemos, manter isso às escuras, manter isso em segredo. É melhor continuar com vergonha de dizer para seus parentes que agora você se converteu, de que agora as coisas são diferentes, de que agora um palavrão não cabe mais no ambiente cujo qual você frequenta, uma bíblia alcoólica agora não faz mais parte do seu cotidiano, esse tipo de negócios escusos, incorretos, não faz parte agora mais da sua vida? Não. Não. É melhor encontrar com Jesus de noite para que ninguém saiba que eu estive com Ele? A história de Nicodemos é muito mais próxima de nós do que podemos imaginar. E é por isso que Jesus não o refresca. É por isso que Jesus vai ser duro com Ele. Porque o que Jesus quer dizer para Ele é o seguinte, você pode achar muito vantajoso ter vindo encontrar-se comigo. as escuras, as escondidas, mas eu vou falar para você algumas coisas que você precisa ouvir, Nicodemos. Verso 3. Na verdade, na verdade, eu vou te dizer, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. já já Jesus vai fazer uma analogia no nascer de novo com o batismo. Aquele que nasce da água. Porque segundo o texto está me expondo para que eu veja o reino de Deus. Para que eu tenha o entendimento de que Ele é real. Eu vou precisar de arrependimento. E essa é a postura da água. quando nós nos batizamos o que nós estamos dizendo é que o velho homem foi sepultado e agora o novo vai nascer. E quando eu me arrependo eu estou perto eu ainda não vou entrar. Não. Jesus vai dizer algo mais forte para ele. Mas Jesus disse aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então diz assim como pode um homem nascer já sendo velho? Como? Que proposta é essa que o Senhor está me fazendo? Eu não estou conseguindo entender. Que história é essa de nascer de novo? Eu poderia tornar o ventre da minha mãe? Entrar no ventre da minha mãe para nascer? Verso 5 Novamente Jesus diz Na verdade na verdade Nicodemos eu vou te dizer uma coisa aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus preste atenção aquele que não nasce de novo não pode ver aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar preste atenção Jesus está conversando com ele e diz para ele olha se você se arrepender você pode ver nasce da água mas quem nasce do Espírito é convencido de pecado justiça e juízo e tem o entendimento que precisa de conversão não apenas arrependimento arrependimento é o sentimento que eu tenho por aquilo que eu fiz conversão é a força cuja qual eu vou empregar para não fazer de novo mudança de vida hoje nós não conseguimos mais medir a nível de comportamento quem serve a Deus e quem não serve está tudo bagunçado e quando nós falamos disso parece que nós bagunçamos hoje nós conversávamos um pouco sobre isso o que Jesus está dizendo se você quer ver se arrependa se você quer entrar se converta porque arrependimento não tem conotação de mudança o que tem conotação de mudança é conversão por isso Jesus diz olha na verdade na verdade primeiro ele diz sob arrependimento se você nascer da água você pode ver o reino de Deus mas ele diz como eu posso nascer de novo nascer Jesus diz nasce da água arrependimento mas nasce do espírito conversão porque somente aquele que se arrepende e se converte é isso é mudança pastor mas a salvação não é por graça claro que é por graça um favor que nós não mere mas a Bíblia diz que aquele que obedece a palavra do Senhor cumpre ok Jesus diz que seria seus irmãos Jesus diz que seria sua mãe o que Jesus está dando uma conotação é aqueles que obedecem a palavra e cumprem a palavra vão poder ir para minha casa porque são meus irmãos minha mãe Jesus está explicando isso para ele mas ele tem dificuldade Jesus disse o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito e sabe o que é mais interessante é que Jesus no verso 10 ele me parece olha o que ele diz tu és mestre em Israel e não sabe disso cara você eu te falei das coisas terrenas você não entendeu imagina se eu começar com você ou começar a conversar com você sobre coisas espirituais eu preciso que você entenda a postura que Jesus está tendo com Nicodemus porque ele era alguém que queria viver com ele com Cristo mas era alguém que queria viver com Cristo de uma forma me parece oculta não tinha coragem de assumir de tomar uma postura de rever seus valores até porque o ambiente com o qual ele estava era horroroso se Nicodemus entra numa sinagoga dizendo que agora caminhava com Jesus ele seria expulso e poderia ser apedrejado eu entendo que ele tem muito a perder mas Jesus não refrescou a postura dele porque ele tinha alguma coisa a perder nós não temos mais tempo não cabe mais no mundo que vivemos ficarmos em cima do muro nós precisamos de um posicionamento e é isso que Jesus mas sabe o que mais me impressiona é que depois dessa conversa toda que dura do capítulo ou do versículo 1 ao 21 Nicodemus vai embora como se não tivesse acontecido nada a conversa termina como se nada tivesse acontecido eu fico imaginando se Jesus tivesse o comportamento de nós evangelismas do mundo pós-moderno isso seria frustrante pensa a gente está evangelizando 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 cara nasce de novo nasce da água nasce do espírito você vai entrar no reino de Deus de repente acaba a conversa e o Nicodemus vai embora e você fala Nicodemus levanta a mão aceita Jesus e o Nicodemus vai embora sabe o que me pareceu nesse texto a história a história do jovem rico terminou em nada lembra vai e vende tudo que tu tens dá os pobres terá um tesouro no céu depois você vem e me segue o jovem rico foi embora igualzinho o Nicodemus não há mais registro de que eles se encontram pelo menos eu não vi Jesus tendo um encontro com o jovem rico de novo Jesus tendo um encontro com o Nicodemus de novo deixa eu falar uma coisa para você guarde isso quando você prega a palavra do Senhor com autoridade fique tranquilo porque a palavra responde por si mesmo pare de querer resultados imediatos porque nem todo mundo se converte imediatamente não você tem que fazer igual o vírus aí do Covid e fictar os outros eles vão embora para casa sem saber que estão doentes de repente começa tossir o que que tem Covid quem te passou quem tinha as vezes nós queremos que as pessoas se convertam naquele momento naquela hora do nosso jeito não Jesus bateu um papo qual é a diferença entre Lucas 18 do jovem rico certo e João 3 de Nicodemus a maturidade de Nicodemus quando Nicodemus não entende o que ele faz pergunta quando o garoto não entende o que faz vai embora ô gente não é fácil entender o evangelho em parte conhecemos em parte profetizamos eu sei que talvez você tenha muitas perguntas muitos questionamentos e muitos deles eu não tenho resposta mas tem alguém que tem e ele está com você todos os dias ele é o Espírito Santo eu gosto do Nicodemus que ele está conversando com Jesus Jesus falou que tem que nascer de novo ele falou que tem que nascer de novo como é que nós nascemos de novo posso eu entrar no vento da minha mãe para nascer Jesus falou Nico não é assim tem que nascer da água do Espírito aquele que nasce da carne a carne todas as vezes que ele não entende ele questiona ele está conversando com Jesus falando da pequenez de sua mente da sua dificuldade quando ele vai de noite ele está dizendo de seus medos da sensação de poder perder determinadas coisas que para ele é importante então quando a história termina ele vai embora e parece que nada aconteceu nada mas quando eu olho para Nicodemus de novo eu nunca mais vou vê-lo com Jesus hoje eu falei isso na classe de novos eu sou adepto de um crente que vem à igreja no máximo três vezes por semana eu não gosto eu Cláudio estou falando mal de quem faz eu não gosto de sistemas religiosos que colocam a pessoa todo dia dentro da igreja que a gente nem sabe se a pessoa é crente eu gosto de gente que vem aqui pega ferramenta e vai lá fora e usa eu quero que tiver gente que vem aqui e pega intimidade e usa lá fora quando nós olhamos nunca mais eu vi Jesus nem com o jovem rico que não entendeu a mensagem foi embora Jesus não mandou ele vender nada logo depois que ele sai do encontro com o jovem rico ele entra na casa do velho rico Lucas 19 18 o jovem rico 19 velho rico Zaqueu 18 vende o que tu tens dá aos pobres 19 não precisa vender nada Nicodemus é que diz eu decidi dar metade dos meus bens quando eu olho para esse texto o que eu vejo é que um encontro com Jesus não fez nada com o jovem rico e mudou a vida de Nicodemus para sempre oi? não não vamos lá o encontro com o jovem rico não sei o que eu falei porque a vez a gente fala rápido o encontro com o jovem rico não fez nada na vida dele mas o encontro de Jesus com o Nicodemus uma vez mudou a vida de Nicodemus para sempre pastor o que você está querendo dizer? que isso acontece o tempo inteiro está assim de gente na igreja e um se comporta como um jovem rico encontra com Jesus e o que acontece? nada vai embora do mesmo jeito ainda mais triste do que entrou e nós temos gente como Nicodemus que entra tem um encontro e vai mudar sua vida para sempre mas pastor se o senhor diz que eles não se encontraram mais onde esse negócio está escrito? coloca para mim na tela por favor João 7 45 João 7 45 vou ler bastante mas eu vou falar um pouquinho estou terminando e os servidores soldados em algumas traduções eles estão sendo enviados para capturar Jesus e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e eles lhe perguntaram por que não os trouxeste? olha só esse texto fala volta lá do momento em que os caras estão indo para prender Jesus e voltam sem Jesus então eles perguntam por que não o trouxeste? o não trouxeste responderam os servidores nunca homem algum falou assim como este homem responderam-lhes pois os fariseus também vós fostes enganados creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus mas esta multidão que não sabe a lei ela é maldita por isso que ela acredita nele Nicodemus Nicodemus que era um deles o que de noite fora ter com Jesus disse-lhes porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz nas entrelinhas o que Nicodemus está falando eu fui bater um papo com ele eles perguntam creu algum dos principais dos mestres dos fariseus quem crê neles é pobre quem crê neles são essas pessoas incultas é isso a fé é o ópio do povo é um entorpecente é aquilo que vem é isso é isso que uma casta que se acha privilegiada intelectual iludito pensa é a mesma coisa só mudaram os títulos o que ele está dizendo é quem é instruído quem tem grana quem é bem formado não vai acreditar nele creu nele alguns dos nossos aí Nicodemus diz ainda meio tímido as escuras é verdade porque ele está dizendo porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz preste atenção no texto responderam eles e disseram és tu também da galiléia examina e verás que da galiléia nenhum profeta surgiu verso seguinte e cada um foi para sua casa preste atenção ele já está bem mas não caminhou o suficiente não no embate com seus correligionários Nicodemus não tem a coragem de assumir e de defender Jesus utiliza a lei muito tímido deixa eu falar uma coisa para você se você tem vergonha de ser crente se você tem vergonha de se posicionar se você tem vergonha do que é certo talvez porque o número de pessoas que estão fazendo as coisas erradas estão crescentes cada vez mais saiba que você vai pagar por isso eu entendo que a coragem não vem do dia para a noite nós vamos mudar do capítulo 7 já já e você vai ver um outro Nicodemus cadê Jesus? Jesus não está lá estão falando sobre ele mas Nicodemus agora ainda tentando uma maneira de defender Jesus de forma sorrateira de forma que a sua imagem ainda não esteja comprometida sabe por quê? porque politicamente correto é a pessoa que é capaz de negociar ou quebrar seus princípios para manter a sua imagem limpa em qualquer lugar que estiver em outras palavras politicamente correto é um covarde gente que não tem posicionamento porque fica preocupado com o que vão pensar com o que vão deixar de pensar então se alguém me pergunta se algo está errado eu respondo de acordo com o ambiente cujo qual eu estou se vai comprometer a minha imagem corrupção não é tão ruim assim se vai comprometer na minha imagem homossexualidade não é um problema se vai comprometer na minha imagem qualquer tipo de divórcio vale qualquer tipo de amor vale todos os caminhos levam para Deus aprenda uma coisa essa frase todos os caminhos levam para Deus isso é a maior verdade do mundo porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar qual é? a morte e a morte leva você a ter um encontro com Deus então todos os caminhos levam para Deus mas só um caminho leva você para Deus com o passaporte carimbado com o direito de entrar no reino dele e esse caminho é Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ele não disse eu sou os caminhos ele disse eu sou o caminho é assim que funciona quando eu vou olhar o próximo texto agora me parece que já não faz mais muita diferença para Nicodemos capítulo 19 verso 38 João 19 38 depois disso José de Arimateia um senador o senador José de Arimateia discípulo de Jesus igualzinho a Nicodemos mais oculto por medo dos judeus agora eu entendo porque é que Nicodemos usou o verbo no plural quando diz mestre bem sabemos que és mestre vindo de Deus me parece que bem sabemos ele já estava dizendo de José de Arimateia ou de algumas outras pessoas que ainda preferiam estar em oculto mas agora não dá mais tempo depois disso José de Arimateia Jesus já está morto que era discípulo de Jesus mas em oculto por medo dos judeus rogou a Pôncio Pilatos usou seu poder político que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos lhe permitiu então foi e tirou o corpo de Jesus 39 bota o próximo por favor e foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés preste atenção um encontro de Nicodemos com Jesus com Jesus um encontro de Nicodemos com Jesus mudou a vida de Nicodemos para sempre medos angústias angústias perda de posicionamento comprometimento de imagem tudo isso ele teve que enfrentar no capítulo 7 mas no 19 me parece que um outro Nicodemos é o que nós encontramos aquele que agora de dia leva o composto de mirra de aloés naqueles compostos né para perfumar o corpo é ele que está indo reivindicar o corpo de Jesus juntos de José de Alimateia a minha palavra hoje primeiro é para mim para mim essa semana eu me posicionei na internet a favor de um governo que para mim não é o ideal não mas é o que eu acredito ser o melhor para o momento porque eu resolvi me posicionar e eu não tenho problema nenhum com quem luta por aquilo que acredita e preste atenção não tem a ver com ganhar ou perder aprenda uma coisa se você vai caminhar comigo lute pelo que você acredita e mesmo que você perca você ganhou porque você defendeu aquilo que você acreditava não seja um covarde essa é a grande verdade nós temos aqui sabe porque Jesus vai para um túmulo porque um senador que tinha um coração mesmo apesar de muitas limitações por medo de toda a pressão que os judeus poderiam exercer e influência sobre Roma para removê-lo de seu cargo e poderia porque a religião sempre teve muita força essa é a grande verdade mas o que eu quero dizer para vocês esqueça o lado político eu só fiz uma colocação não dá mais para viver em cima do muro nós precisamos de uma igreja que tenha comprometimento com Deus que não tenha vergonha de Cristo que tenha coragem de falar de dia de peito aberto ele é meu senhor é o meu salvador isso é pecado eu não compartilho com isso ah então não vou andar mais com você amanhã faz dois dias nossa você é retrógrado ultrapassado beleza nós não vamos caminhar juntos quer ir embora vai embora postei isso na minha rede social se você me acompanha sabe falei quem quer deixar de seguir deixe que amanhã faz dois dias e dane-se nós não podemos brincar mais você tem que sair daqui amanhã vivendo Jesus as pessoas tem que olhar para você o que aconteceu você mudou tanto ou você fala eu estou assim numa vibe espiritual está andando com quem com Jesus Jesus não andaria com você nunca aí você fala ele morreu até por você que não merece você está rindo mas o assunto é sério eu gosto demais desse texto sabe por quê porque tem a ver com uma pessoa só e esse alguém é você sou eu fala para quem está do seu lado Jesus foi com a sua cara ele gostou de você pode ficar de pé isso você tem que ir embora e as pessoas tem que olhar para você e falar assim o que aconteceu com você você está tão de fé você está tão mudado você agora quer orar você nunca orou ou você agora está lendo a bíblia você só lia o whatsapp que agora agora está chato né eu aprendi que é assim olha só quando você se converte alguém fala converteu converteu agora virou crente vai enriquecer pastor andar com bíblia vai crentinho isso aleluia isso aí o tempo passa você permanece aí a pessoa que implicava contigo fala assim estou numa luta uma luta nossa sua vida melhorou né louvado seja Deus pois é aí o tempo passa mais um pouquinho é leva meu nome aí leva meu nome aí bota lá na na roda no circo lá no meio do sal bota lá aí você traz da mesma pessoa aí você pergunta depois né e aí irmão como é que está as coisas aí a pessoa já sabe que você se preocupou que você lembrou olha menino graças a Deus aquela oração aí passa uns dias fala assim o culto lá é que dia mesmo qualquer hora dessa eu dou uma passadinha porque eu estou sem tempo mas qualquer hora eu vou aí de repente quem é que aparece a pessoa irmão vem fazer uma visita você fala senta aí infeliz senta aí senta aí senta aí como gado me perturbou tanto isso aqui é maneiro gente todo mundo tem que se render então fecha seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu os flamenguistas está tudo vendo o jogo fecha seus olhos você gosta da brincadeira né senhor em nome de jesus eu quero te agradecer por poder falar abertamente a uma igreja madura da necessidade de mudarmos a nossa história de que arrependimento é apenas uma fase do processo mas que arrependimento sem conversão sem transformação sem mudança faz com que apenas vejamos o reino mas não entremos nele a proposta é arrependei-vos e convertei-vos é água do arrependimento e espírito da conversão pai em nome de jesus sustenta-nos ó deus nessa caminhada onde o errado se parece certo em que cumprir a coisa certa andar no caminho certo andar na direção certa é motivo de escárnio é motivo de zombaria sustenta-nos ó deus porque não é fácil não foi difícil apenas para nicodemos enfrentando a oposição não foi difícil apenas para jose de alimateia foi difícil para pedro que não teve coragem de falar que andava contigo perto de uma mulher a pressão é grande mas o espírito é maior tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta o que nos consola em nome de jesus se nessa noite nessa noite nicodemos você precisa voltar para os caminhos do senhor você precisa ter um encontro com ele essa é a noite onde jesus está aqui e você vai representar nicodemos aquele que vai ter um encontro que vai mudar sua vida de forma paulatina o capítulo 7 o capítulo 19 as coisas vão acontecendo você vai se fortalecendo se nessa noite você quer voltar para os caminhos do senhor ou recebê-lo pela primeira vez a hora é essa se tem alguém assim levante sua mão eu quero orar por você tem alguém que hoje quer dizer eu quero retornar para os caminhos do senhor ou quero recebê-lo pela primeira vez se tiver faça assim com a mão eu vou orar por você só se tiver não quero constranger tem duas pessoas lá atrás mais uma três mais uma quatro isso deixa eu fazer um pedido a você saia do seu lugar e me deixe orar por você aqui eu tenho um pessoal depois que vai anotar seu nome de receber ali saia do seu lugar e vem aqui rapidinho por favor me dê a honra de orar por você você que está com a mão levantada vem aqui à frente por favor isso vem pra cá isso glória a Deus hoje você é Nicodemus campeão ele está aqui para te receber chega mais pertinho de mim aqui por favor isso tem a ver com você havia um homem isso um homem chamado Nicodemus hoje hoje você é esse homem isso vem pra cá isso vem pra cá campeão me parece que hoje é dia dos homens isso tem mais alguém vem pra cá vem pra cá sai do seu lugar vem pra cá se essa é sua noite vem pra cá Nicodemus é isso aí isso glória a Deus olha que legal isso aleluia ainda tem espaço pra você tem mais alguém se tem ainda dá tempo levanta a mão eu te espero cadê você também campeão então vem pra cá meu irmão não está completo sem você não pode terminar com você tem que terminar com você aqui isso isso opa tem uma família aqui chegando por aqui isso é legal demais agora isso isso eu acho legal porque é um culto racional as pessoas vão aí conversando consigo mesmo é hoje não é vai, não vai talvez você ainda esteja nesse negócio aí vai, não vai ainda dá tempo ah pastor eu estou sem força de ir levanta a mão que eu mando alguém te buscar você está sem força pra vir? então levanta a mão olha está vindo mais gente aí é só glória a Deus eu acho que eu vou parar de fazer a piaça senão nós vamos ficar aplaudindo até amanhã isso bom essa é a sua noite fale agora ou cálice até o próximo culto tem mais alguém? não? então assim que eu orar olhem pra mim aqui vocês que aqui são assim que eu orar tem um casal ali pra receber vocês vai levar vocês numa sala só pra anotar seu nome eu vou passar lá pra dar um abraço e cumprimentar vocês orar com vocês estenda as mãos pra cá pai em nome de Jesus te damos graças por essas vidas que te recebem nesta noite a vida deles nunca mais será a mesma escreve seus nomes no livro da vida de onde jamais será retirado pois a decisão que eles tomam aqui será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino te damos graças pela vida dos nossos irmãos pelo poder do nome de Jesus a igreja pode aplaudir o Senhor e dizer amém isso dá um pulinho ali por favor dá um pulinho ali no tatio guia eles ali eu já estou indo lá vou lá falar com vocês eu já estou indo lá eu já estou indo lá eu já estou indo lá